Oi galera do canal, estamos entrando aqui no jogo do Dream Liga Soccer para jogar online A gente foi campeão aí da Liga 10, na Divisão 10, pulamos para a Divisão 9 Vamos enfrentar agora um adversário da Divisão 9 Lembrando que é só clicar no gráfico que vai direto Entendeu? Então vamos enfrentar aí a nossa estreia na Divisão 9 O nosso adversário é quem? O time do Dream Liga Soccer mesmo, ele não botou o time Vamos ver como que vai ser esse primeiro jogo no jogo de estreia Vai rolar, rolando a bola Rolou a bola, lá vem o time deles Lembrando que cada vez que você vai subindo a dificuldade vai aumentando O meu time não tem nome de jogadores de estrela Vamos ver se a gente consegue fazer um bom jogo e trazer essa vitória O meu time é o Botafogo Ó, o Marchione levou na área, cruzou Puiu Impedido Desviou no jogador ali E claramente impedido 0x0 Tirou, afastou Botafogo total domínio da partida Tentou o top de bola, errei o passe Nível 9 já é um nível mais difícil Já cheguei no nível 4 Consegui rolar a bola Marchione, rolou Pupuio Pode ser o primeiro gol Ganhou na dividida Olha o gol Pra fora Perdi um gol feito Que pode fazer falta no jogo Aqui se eu quiser mandar uma mensagem pra ele Vem aqui em cima Nessa mensagem Já descrevo terrível Vem ver se ele me responde Mandei terrível Vem ver se vai aparecer ali Alguma coisa que ele falou Mas de repente ele tá concentrado Errei mais um passe Deu uma travadinha Olha, ele tocou no meio Tirou Olha o gol Entrou Bateu E gol Perdi um gol E ele foi ali na 1 A primeira chance que teve Moury Fez o gol de empate Fez o gol Que abriu O resultado aí 1x0 Vamos ver se a gente consegue Equilibrar e virar essa partida Nosso time tava melhor A internet tá travando um pouco Não sei se é aqui Ou se é o dele Vamos ver se a gente consegue Trazer essa vitória aí Bota fogo Vamos lá fogão Pulho Invadiu Tirou Pulho Que isso Na trave Na trave Um chuque espetacular E deu um contra-ataque gigante Deu um contra-ataque gigante Bateu O gol 2x0 De novo Keifer Moury Num grande contra-ataque Ele veio E ele finalizou bem Então O time dele tá muito Mais concentrado Do que o meu Tive a chance De fazer O gol E não consegui Vamos ver Agora tentei forçar o passe Ele começa a explorar bem Esse chute pra frente É um macete que funciona Agora eu dei mole Tentei recuar pro goleiro Pra sair jogando E não consegui Sucesso Fui equilibrado Agora ele cabeceou Fui um cruzamento Conseguiu Tá difícil Esse jogo pra mim Mas vamos lá Vamos tentar Não pode desistir Vamos achar um golzinho Nesse primeiro tempo Pra Tentar Recuperar De novo Outro passo errado O time Sentiu Ele tá dando muito espaço Ele já sentiu Que a minha zaga Tá vulnerável A esse chute E chutou pra fora 2 a 0 Agora E complicadice Acabou o primeiro tempo Vamos ver aqui Se eu tenho Algum jogador Que possa mudar Tem o Young Que é do Manchester United Você pode me dar Uma Boa opção Botei ele num ataque Geralmente ele é um Ponta Mas vamos ver Que é um jogador rápido Que é do Manchester United Como ele tava machucado Não avisa que ele voltou Então É um cara que pode Me dar essa Essa melhora Se eu não tomar O terceiro agora X-Armei Cura Erro o passo O time tá totalmente Perdido Lembrando que o nível 9 Já é um nível Que o pessoal Já sabe jogar mais Então se eu não Ficar atento Eu perco Tirou agora Flores Merchione Merchione E um chutor Às vezes como Às vezes como A perna pesa Você tá de cara a cara A perna pesa Então É sempre bom Você abrir o placar Pra Tentar Achar É um Também O jogo Não tava difícil Pra mim Mas eu não consegui Fazer os gols Agora tentar Achar Tentar achar Um golzinho aí Pra tentar alguma coisa Bom passe agora Do Jong De repente Merchione Chutou Na trave De novo Na trave Duas Bola na trave Que também Pesa Agora é complicado Ele sabe Que eu tô Exposto Eu não gosto De dar carrinho Acho que a gente Tem que tomar A bola Agora é complicado Chutou E o oleiro Jogou pra escanteio Tô difícil O time Não rendeu bem Perdeu Duas oportunidades Mas a gente Sabe Que a gente Tem como Se reerguer No nível 9 Vou deixar Vocês atualizar Depois Primeira partida Eu perdi Vocês aí Que a galera Do Driniger Só que É inscrita No canal É Dá aquele like Comenta Mesmo com Essa derrota Eu vou postar Esse vídeo Pra vocês Verem que Também Acontece Derrotas Faz parte Do jogo E você que Também Não joga Também se conecta É um jogo É um jogo Muito legal White McMullen Ah Young Errou Young Agora ele já tá No desespero Pra segurar O resultado Duas bolas Na trave Agora vem Toquei errado E acabou Então valeu Galera Foi a estreia Que eu queria Até que ele chutou Mais também Ó Sextil 2x3 105 finalização De passe Cartão amarelo E perdimento Então ele foi Mais justo Foi mais efetivo E conseguiu Essa Vitória Valeu Galera Esse aqui é Do Dream Liger Soccer Eu vou postar Esse vídeo Comenta aí O que vocês Estão achando Do jogo Do Dream Liger Soccer 2019 Se você joga É O que você Tá achando aí Vou Lembrando Que eu preciso De 3 pontos Pra sobrevivência 7 pra promoção E 12 pra campeão Valeu galera Até a próxima Até o próximo vídeo Do Dream Liger Soccer Valeu